O que que eu preciso saber? Duas coisas que vai me dar o filtro, pra mim colocar esse arsenal de técnico Tem ferramentas de força, não tem? E vocês vão me encarar na dúvida Tipo, o que que eu vou fazer? Que técnico eu vou usar? Onde eu começo? Ou vocês vão me encarar? Eu acho que tem, e a tendência é só um encarar A ferramenta vai começar a interligar a vista, a estrutura, a psicológica, uma porrada de coisa A anamnese, se vai complementar a postrologia, o sistema nervoso autônomo, o somato emocional O negócio tá aumentando E pra mim é diferente do que o trabalho Então na anamnese, a gente vai perguntar o tempo de lesão Então quanto tempo você tem lesão? Se você não sabe disso, precisa de agonhas muito legal A gente tem um ciclo de memória tessidual A cada três meses, o seu corpo fecha um ciclo Sabe o que significa isso? Que o seu corpo, ele não sabe Ele não sabe o que é certo e errado Ele só guarda a informação que ele tem Se tudo tá irregular, a cada três meses você renasce Você renova todas as células celulares A cada três meses Ele não sabe o que é o seu corpo central Que ele não tem, né? A separada e a geração Mas você faz uma cópia de você a cada três meses Então se a sua coisa tá errada A função tá errada, sabe o que ele vai fazer? Vai dar função de uma cópia errada Porque ele acha que o errado tá certo Porque o errado é uma verdade constante Então se eu tô com uma disfunção Tô com uma malnutrição Alguém que fala? Alguém que fala com uma malnutrição A cada três meses é malnutrição Então vamos por exemplo Eu tô com a célula vermelha O corpo não sabe que isso é vermelho Ele só reconhece isso A referência dele Deu três meses e o que ele vai soltar? Outra vermelha Deu mais três meses Outra vermelha Ele vai fazer uma cópia Uma reprodução do que ele tem Se você começa a mudar o ciclo Cada três meses A primeira cópia que ele soltou Já saiu uma pretinha Já mudou Deu mais três meses Ele solta uma pretinha Deu mais três meses Ele solta uma azul E depois que ele mantou Manteve o ciclo de três meses Cada três meses Ele solta só azul Ele tem azul pra soltar Ou seja Se reproduzir Se multiplicar Se regenerar Então tu tá em desequilíbrio A tua cópia vai ser desequilíbrio Se a sua matriz é boa Sai cópia de matriz boa Não é assim até no caso? Uma célula irregular Se começa a se multiplicar De forma terminada Então Isso é conceito básico De qualquer tratamento De álcool cura Então se eu sei Que o corpo tem ciclos A cada três meses As funções também A cada três meses Então se ela tá com a dor dela Que eu vou fazer agora Se tá má em três meses Chuca essa manga Significa que eu vou ter adaptações biofaciais Adaptações viscerais Adaptações crânico-sacrais Ou até mesmo Somato emocional Significa Significa Que vale a pena Eu interligar Todas as expertise Que a nossa pipotinha vai te dar Significa Que você vai olhar o restante Então você vai olhar com carinho Os outros textos Que vocês vão aprender já E se ela chegou pra mim E falou Não Fábio Quanto tempo tem de exemplo? Não, não Eu fui pegar Fui tirar uma mandioca lá E travei as costas Ah é? Viu puxar a mandioca Pra uma situação É Que que eu vou ficar olhando Coisa muito detalhada Se ela tá me falando Que foi puxar uma mandioca e travou Então Eu tenho que entender uma coisa Não dá conta de olhar o sistema detalhado Mas eu tenho que resolver o problema dela E pra mim resolver o problema dela Eu tenho que resolver o problema dela Porque ela me procurou E mesmo sabe Tem um problema de figos De crânio, somato Ela me procurou Porque ela foi puxar uma mandioca E teve todas as costas Então eu resolvo A parada da mandioca Eu resolvo essa parada Pra depois Eu olhar o riscante Se meu carro tá sujo Eu quero o carro que lava Eu não quero pegar nem motor Olha Eu vim aqui pra você lavar meu carro Então O cara pode lavar o carro Opa Beleza Fala Tem isso no motor também Ah vamos olhar então Entende? Eu não posso ficar com o carro sujo Querendo levar o carro E o carro salvado no motor E não fez o que eu quis Porque tem clientela A gente tem que ser prestador de serviço Entendam? Quer chegar? Tchau 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 Tchau